Olá, este é o Boletim UFR, chegando com as notícias da Universidade Federal do Paraná. E o Boletim dessa semana já começa em alto nível. Isso porque, ainda no final do mês passado, a Comissão Especial de Interação Humano-Computador da Sociedade Brasileira de Computação, a SBC, anunciou o nome do professor do Departamento de Informática da UFPR, o DINF, Roberto Pereira, como vencedor do Prêmio Atuação em Destaque em 2024. O professor Roberto, que também é o coordenador do Programa de Pós-Graduação em Informática da Universidade, o PPG-INF, recebeu a honraria que é o reconhecimento da sua atuação como pesquisador no desenvolvimento, fortalecimento e êxito da comunidade brasileira de interação humano-computador. O prêmio será entregue no 23º Simpósio Brasileiro sobre Fatores Humanos em Sistema Computacionais, o IHC, que está acontecendo em Brasília entre os dias 7 e 10 de outubro. Para mais informações, você pode conferir a matéria completa de Camille Bropp no portal UFPR, acessando o QR Code logo aqui abaixo. Parabéns ao professor Roberto e à comunidade do Departamento de Informática da UFPR. O sétimo Pitch Day da UFPR já tem data marcada. O evento que reúne projetos e soluções em empreendedorismo e inovação em formato de pitch, ou seja, um modelo que é usado para apresentar negócios para possíveis investidores, vai acontecer no dia 9 de novembro. Organizado pelo Instituto de Soluções Tecnológicas Aplicadas da UFPR e pelo projeto de extensão Iniciativa Startup Experience, o Pitch Day é uma oportunidade para alunos e egressos da universidade apresentarem suas ideias para um seleto grupo do ecossistema de inovação do Paraná. E quem quiser apresentar os seus projetos, tem até o dia 5 de novembro para se inscrever. O formulário com o link está no QR Code logo aqui abaixo. E o Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFPR, o PPGEL, está com o processo seletivo aberto para os cursos de mestrado e doutorado da turma 2025. O prazo para realizar a inscrição vai até as 23 horas do dia 20 de outubro. A divulgação final do processo seletivo está prevista para o dia 13 de dezembro. A seleção consiste em três etapas, sendo a primeira a fase de análise do projeto de pesquisa. Em seguida, a segunda etapa é a defesa do projeto em uma sessão remota. E finalmente, a terceira e última fase envolve a análise do currículo dos candidatos. O programa conta com duas linhas de pesquisa, paisagem e análise ambiental e produção do espaço e cultura. Para mais informações, basta acessar o QR Code com o edital abaixo e você pode saber mais sobre o PPGEL pelo site que aparece na sua tela. E para terminar essa edição do boletim, da mesma forma que começamos, olhem só essa iniciativa sobre as vivências de famílias adotivas, vinculado ao Laboratório de Neuropsicologia da UFPR, um projeto formado por estudantes e professores do curso de Psicologia da Universidade. Busca responsáveis por crianças adotivas com idade entre 5 e 10 anos para as entrevistas. A pesquisa consiste em entrevistas de 90 minutos de duração, uma com as pessoas adultas e outra com as crianças. As atividades acontecem no Centro de Psicologia Aplicada, o CPA da UFPR, que fica no prédio histórico da Universidade, na Praça Santos Andrade. O objetivo do estudo é descrever indicadores do teste de apercepção das crianças associados a percepções e expectativas acerca do papel parental em adultos. Os interessados que se enquadram nos critérios devem entrar em contato pelo telefone 13 99732 2661 ou pelos e-mails que aparecem na sua tela. O boletim dessa semana fica por aqui. Para receber mais notícias sobre a Universidade Federal do Paraná, acompanhe as nossas redes sociais e o canal da UFPR TV no YouTube. Um grande abraço e até a próxima! E até a próxima!